O Mundial de Clubes nem começou e já tem polêmica atrás de polêmica. Os times europeus estão dizendo que vai ser muito cansativo, vai desgastar o elenco e já tem até a FIFA empurrando o time do Messi. E é pensando nisso que eu decidi fazer o Mundial de Clubes aqui, onde a gente vai controlar o time do Flamengo. E já comenta aqui embaixo o outro time que você queira me ver jogando esse Mundial. E para ficar maneiro, eu também empurrei o time do Alnars, do Cristiano Ronaldo. Se a FIFA manda o Inter Miami, a gente manda o Robozão. E eu adicionei outros times brasileiros também para ficar mais divertido, como é o caso do Fortaleza, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Corinthians e o Botafogo. E dá uma ligada rapaziada, formei o time do Mengão com o Pedro e Gabigol. Vou treinar essa formação, mas a gente tem o Cebolinha, tem todo mundo que está lesionado hoje, né? O Mundial em 2025, os caras já estarão recuperados. E esse vai ser o nosso time. Caímos no grupo 1 com a Inter de Milão, o Al-Ilau do Neymar e também o River Plate. É um grupo dificílimo, mas vamos ser sinceros que aqui não tem grupo fácil. Todos aí são bem, bem padrão acima. E o Mundial vai ser realizado, obviamente, nos Estados Unidos. E aqui nesse patch já tem todos os estádios desse Mundial e, aliás, do mundo inteiro. Porque são mais de mil estádios, 20 narradores brasileiros diferentes e 16 mil faces. Cara, é muito insano. Você adquire pelo link abaixo, tem tutorial de instalação, tem suporte via WhatsApp e mais três meses de futuras novas atualizações. Esse é o melhor patch da história já feito para PES 2021. É o Goggles Patch e por esse link aqui você vai ter todo esse benefício do suporte no WhatsApp, do vídeo tutorial de instalação e os três meses de mais futuras novas atualizações totalmente de graça. Lembrando que o patch e o jogo também são seus para sempre. Caso você não tenha o PES 2021 original, tem a opção dele que vai junto com o patch também. E se você já tiver o PES 2021 original, vai comprar só o patch. É o único que não crasha o seu save, nem da Master, nem do Rumo ao Estralato. E tem todas as competições como Sul-Americana, o Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Cara, Europa League, Champions League é incrível. E nesse único link tem também os option files, que são as atualizações para a galera que tem um PS4 e PS5. Aí o Dela Cruz já traz ela para o Pulgar. Vamos que vamos. Tapa no Arrasca. Chamou o Gabi. Dele para o Pedroca, voltando de lesão. Vai apanhar um pouquinho nesse início. Dela Cruz, bola aí para o Pedro. Faz o giro, devolve para o Uruguai. Tem espaço e esperou a passagem do Alexandro. Na linha de fundo, capricha no cruzamento. Para o Arrascaeta. Subimos livre. Mas a bola veio muito em cima dele. Não deu para cabecear para baixo. Primeiro jogo está feião, cara. Ninguém consegue atacar ali. Os times brigam demais pelo meio campo. Agora sim a gente pode ter uma saída. Aí o Pedro. Abre o jogo no Alexandro. Vem comigo. Arrascaeta. Vai, Pedro. Passa lá na frente, cara. Ele vem esperando a bola aqui atrás do nosso ataque. Bola no Wesley. Ah, boa. Vamos, Gerson. Tem espaço. Capricha ali. Não quis bater. Preferiu o toque. A gente só vai tentando abrir um espaço. Uma maneira de chegar mais na defesa da Inter. Pode ser agora com o Dela Cruz. Tapa no Alexandro. Vai puxar o cruzamento. Ele jogou muito tempo na Itália. Conhece os caras. Volta para o Dela Cruz. Solta uma pancada na cara do Pedro, velho. Se o Pedro não estivesse ali, essa bola tinha endereço. E acaba aí o primeiro jogo. Não está ruim, mano. Empatar com a Inter de Milão. A gente pelo menos soma um pontinho. E vamos lá, mano. Agora encarando o time do Neymar. E o Neymar aparentemente está ali no banco. E só sabendo uma parada. Eles venceram o primeiro jogo. Venceram o River. Então, cara. Estão ali na primeira posição do nosso grupo. Eu acabei fazendo uma mudança aí no nosso time, mano. Promovi o Bruno Henrique para o time titular. Botei o Gabi ali. De repente, para o segundo tempo. Dá o Pedro e o BH mais à frente. E, ó. Já tem o Bruno Henrique dominando essa. Tentei ali no Wesley. Voltou Gerson Wesley. No Pedro. Toque de letra. Ajeita, mano. Vai, Bruno Henrique. Bati para o gol. Batemos bem. Chegamos, cara. Tem que finalizar mais de longe. Gerson. Vamos bater direto não, cara. Vamos bater curtinho aqui com o De La Cruz. Agora sim, bati para o gol. Ah, desviou no zagueiro. Chegou na frente ali. O maluco bate forte. Mas bate no meio do gol. Sorte nossa, hein, mano. Sorte nossa. E o Flamengo encaixa o contra-ataque com o Gerson. O Pedro passa o Bruno Henrique também. Já está ali o De La Cruz. Ah, está impedido, velho. Se tiver um milímetro. Olha lá. Metade da chuteira do De La Cruz. De La Cruz toma a frente ali com o BH. BH, Pedro. Pedro, boa. Bola no Alexandro. Aí ele domina. Vamos para o fight. Capricha nessa. Chuveirinho para o Pedroca. Do jeito que ele gosta, mano. Centro avante é isso. Cara, o Bruno Henrique não está muito bem no jogo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Misha, cara. Mishael conhece, né. Está a seta para baixo, mas ele conhece o time árabe ali. E eu vou mudar a nossa formação. Com isso aqui, ó. Eu vou meter o Mishael ali de ponta esquerda. Vamos deixar o Pedro de centro avante. Eu vou sacar um meio campista. Eu vou tirar o pulgar. E eu vou botar ali, cara, na ponta direita, o Luiz Araújo. Vamos ver se vai dar certo. Um esquema agora com três atacantes. E a gente bota um pouco mais recuado ali o Pedro, o Gerson, aliás, e o De La Cruz fechando. Segunda etapa, hein. Bola rolando. Vamos lá para cima dos caras. Por enquanto está tudo ficando definido para a última rodada. E aqui o Wesley carrega. Solta a bola no Luiz Araújo. Já vamos chegar no cruzamento. Ah, cara. Desviou ali. Bota o tapa ali no Gabi. Não, cara. Não arrasca. E a gente acaba errando. O Pai se deu bola para eles. Vai complicar nossa vida. Chega fechando. Não dá espaço. Cuidado também para não fazer o pênalti. Vem demais o Wesley. E o Mengão vem para o contra-ataque. Luiz Araújo. Segurou. Rolou. Olha o Pedro já vendo o Wesley passar. Vem comigo, Luiz. Corre, 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 mano. Se a marcação sair, a gente toca nele. É agora. Na linha de fundo. Segurou. Mandou para trás. No Arrascaeta. Que isso. Que isso, mano. Essa bola tinha aqui na rede. E o danado do juiz deu falta do Arrascaeta. Olha que sacanagem, mano. A gente finalizou para o gol. Olha o Alexandro. Eita, bom demais. Misha tentou no Pedro. Deu ruim, cara. Fecha ali bem, 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 Léo Pereira. Gerson, Wesley passou. Vamos lá. Tem Luiz Araújo, tem Pedro, tem o Arrascaeta. Ah, velho. Caramba. Errama esse passe, mano. Vai dar o contra-ataque para os caras. Bola lançada, Léo Pereira. Boa. Vem demais. Vamos lá, Rossi. Já sai tranquilo no Alexandro. Dele para o Gerson. Flamengo tenta botar ela no chão para trabalhar. Quem sabe fazer o golzinho da vitória. Não dá. Não dá. Errei um passe idiota ali. E valeu. E valeu esse erro idiota. Porque tem bola para o Mengão. Vai Gerson. Escapou do primeiro, tem o segundo. Ele ganha no físico, protege, acha espaço, devolve no Wesley. É agora Mengão. Caprichou para o Pedro. Explodiu na barreira, na defesa do Al-Ilau. E o Malcom puxa o bonde. A gente recupera. O jogo fica maneiro nessa reta final. Flamengo vai muito ofensivo para cima deles. E ó, time do JJ é obrigado a tirar essa bola. Ah, véi. Ai, mano. Vai os caras de novo. Milinkovic. Abriu no João Cancelo. Meteu lançamento. Essa é nossa, pai. Essa é todinha nossa. Nosso grupo está assim, ó. Vamos encarar o River. Então, o que que acontece? Se a Inter vencer o Al-Ilau, a gente soma cinco pontos, passamos o Al-Ilau. Se der empate, a gente vencendo, a gente pode ser até líder desse grupo. Mas tem que vencer, né? O empate não adianta só se, de repente, o Al-Ilau vencer a Inter. Aí, com o empate contra o River, a gente consegue a vaga. Aí, Alexandro. Bota ela no chão. Eric Pulgar. A gente segue ali, mantendo o Bruno Henrique no time titular. Deixando o Gabi, de repente, para o segundo tempo hoje. Vem o Gerson carregando. Pedro. Faz o giro. Não arrasca. Vai, Pedroca. Que bola do Arrasca para ele. Pintou um golaço. Mengão. É golaço do Flamengo. Arrascaeta mandou. O Pedro guardou. E sem chance para o goleiro. Vamos na frente. Repetindo aí a decisão de 2019 da Libertadores da América. Essa falta, vocês estão ligados, né? Se passar ali da barreira é gol. Então, vamos no manual tentar defender ela com o Rossi. Explodiu na barreira. Volta ali com o Pedroca. Tranquilo. Abre o jogo. No Alexandro. É isso, Mengão. Bota essa bola no chão e sai de pé em pé. Vamos achando espaço. Bruno Henrique. Vem buscar a jogada. Trabalha ali no Gerson. Tem mais espaço à frente. BH 27. Não arrasca. Chamou tabela dela. Cruz tentou o passe. Voltou com ele. Bateu. Colocado. Olha a lei do ex aí, rapaziada. Vai o Wesley. Volta no Arrasca. Marcado. Devolve o Wesley. Para cima deles. No Arrascaeta. Bateu. Bate muito forte. Vai ter bola na baguncinha. Ela vem fechada. Passou por todo mundo, cara. Perigoso, hein. Vamos sair aí no chão para tentar mais um ataque finalzinho da primeira etapa. Dela Cruz tem espaço. Dá para correr. Ninguém vai marcar, não. Ninguém vai, não. Ninguém vai, não. Está pedindo para tomar gol, cara. Ficaram marcando o Pedro e o BH. Deixou todo o espaço do mundo para a gente soltar esse pé com o Dela Cruz. Aí o Barreiro. Caprichou. Não cruzamento. Nada. Gerson estava ali. Já pegou essa para o Pedro. Botou o BH. Vamos, Bruno Henrique. Quem é que vem? Bruno Henrique liga o turbo. Acelera essa jogada. Tenta cavar a falta. Estou fazendo de tudo para segurar ali na frente, mano. Boa bola. Tiramos mais uma com o Pugar. E vem aí o Dela Cruz. Adianta ela, Bruno Henrique. No Arrasca do Arrasca para o Pedro. Carra, mano. Ai, de canhota, velho. Outra jogada. Lançamento ali o Wesley. Na moral, velho. Já pegou essa. Léo Pereira botou o Gerson para disparar. Nessa ponta tem o Pedro ali. O Flamengo vai segurando no ataque. Vamos eliminando o River. E passando para a próxima fase. Olha a jogada. Olha aí. Olha o golação. Vai pintar. Pintou. É do Mengo. É do Mengo. É gol do Flamengo. De Arrasca. Eita. Jogadaça do malvadão. O Pedro mandou. O Gerson só tocou de leve. E aí Arrasca para o lado. É bola na rede, moleque. E vai terminar o jogo aí nos Estados Unidos. A gente vai avançando para a próxima fase do Mundial de Clube. Pedro e Arrascaeta. O Mengão passa o carro. A gente tira o River. E vamos para a próxima fase. E aquele pique. Olha só, mano. A Inter venceu o Al e Lau. Então o Neymar está eliminado junto com o JJ. E vamos ver os outros grupos. O Corinthians passou, hein. Surpreendeu. A gente botou o Corinthians nesse Mundial. Passou aí com o City. No grupo 3, o Bayern e o Chelsea. O Fortaleza foi eliminado. No grupo 4, deu Real e Benfica. PSG mostra que realmente é um time pequeno. Está eliminado. Grupo 5, Atlético de Madrid. O Inter Miami do Messi. Olha só, todo mundo com 4 pontos, cara. Botafogo foi no critério de gols marcados. Cara, Borussia e Barça passaram. O time do Cristiano e o Palmeiras eliminados. Grupo 7, Alitrad e o Fluminense. Olha só. E grupo 8, o Grêmio e o Atlantis. O Atlético Mineiro, o Raja e a Casa Blanca. Mesma pontuação, mas perderam nos critérios. Está aí o chaveamento. Olha só, mano. Caímos então contra o Atlantis. City, a gente tem time para passar. E se passarmos, pegaremos Chelsea e o Atlético de Madrid. Cadinha, Léo Ortiz. Já adianta ali para o Gerson. Traz no meio o De La Cruz. Olha só o BH chegando, chegando junto. Bola para o Arrascaeta. Deu espaço para a gente meter o sarrapo. Marcação deles já se provou ser frágil, né? Deixou o Arrascaeta com um buraco no meio da zaga deles. E vem o Arrasca. Ele mesmo na cobrança. Muito aberto para o Pedro. Volta no Pulgar. Ganhamos, dominamos. Abre a jogada no Arrasca. Meteu o chuveirinho. Vai ter mais um escanteio. Pulgar domina. Vem o Flamengo. Boa bola no Wesley. Vem comigo Wesley. Chega junto. Espaço. Chama no Pedro. Bate para o goleiro. Defendeu e no rebote. O Wesley finaliza. É mais um escanteio. A gente vai tomando conta do jogo. É o que eu falei. Na teoria, a gente tem um time mais forte. Bem mais forte que o deles. Leortiz. Tapalina danada. Ela não chega para o Pulgar. Os caras já trabalham. Vai dar ruim. Vamos, Roxy. Ah, velho. A gente pressiona. Martela. Bate. E quem faz o gol? O time dos caras. Já vamos elevar a nossa setinha ali para cima para deixar o time mais ofensivo. Ah, velho. É brincadeira. Não é possível que a gente vai cair para esse time aí, mano. Jogamos contra três times bem mais fortes aí na primeira fase. A gente não perdeu. Vai o Pulgar. Boa, BH. Aí, Gerson. Segura. Olha quem passa. O Wesley. Na velocidade. Vai, motorzinho. Chegou na linha de fundo. Caprichou. Travou. Pediu o pênalti. Não vai dar nunca. Pode levantar que não foi nada. Léo Pereira. Dominou tranquilo com o Alexandro. Bora, Mengão. Traz ela. De La Cruz. Arrasca a Eta. Muito espaço. Chama de tabela. Passa a rasca. Que bola. Que bola. Agora empata. Empata na trave, mano. Na trave, velho. Caraca. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. Olha a chance que a gente teve. A rasca Eta está sempre com um elemento surpresa. Chegando ali. Fazendo um falso 9. Bola na trave. O rebote ia dando para a gente. Vai, Arrasca. Mandela fechada no Pedro. Tirou a defesa deles. O pulgar briga ali. A gente vai ganhar. Vamos, vamos, vamos. Vai. Ganha. Nossa, cara. Nossa. Está valendo. Está valendo tudo. Aí, o Gerson domina. Espera quem passa. O Arrasca passou. Já domina. Olha o Wesley chegando. Falta nele. E pode até bater direto, hein. Vamos, Arrasca Eta. Bate ela direta para o gol. Arrasca. Direta para o gol. Na trave. Meu Deus. Mais uma do Arrasca Eta carimbando a trave do adversário. E o primeiro tempo já era. Quem está avançando são eles. Eu já, mano. Eu já tenho uma ideia. Segundo tempo, vamos botar os três, mano. Vou botar o Gabigol dessa vez. Vou sacar o Pulgarra. Eles estão muito retrancados agora. Eu posso até colocar o Plata. Ah, mano. Eu vou colocar o Plata. Deixa o Gabi ali. De repente, se o Pedro cansar, a gente bota o Gabi ali de centroavante. Vai lá o Plata para a ponta direita. E esse vai ser o time. Peloginho vai passando. O tempo vai andando. E a gente vai sendo eliminado. Aí o City vem. O Auckland City. Nicolas Dela Cruz recupera para o Malvadão. Olha o tanto de jogador do Flamengo chegando. Eles estão expostos. O Dela Cruz está ligado. Ele sai. Ele chega. Ele rola para o Gerson. Furou na hora do chute. Ah, o cara tirou na hora. E olha o contra-ataque deles. Vamos lá, Léo Pereira. Chega no fight. Vai, vai. Tem que fazer a falta. Vou ter que parar a jogada, mano. O cara ganhou na dividida. Vai o Juizão chegando para cima do Léo Pereira. E não vai expulsar, não, hein. Não expulsou. Mas aí tem uma falta perigosíssima para os caras. Vamos no manual aqui com o Rossi. Vem batida seca no canto. No manual a gente pega. E, cara, ficamos no lucro, hein. Era para ter sido expulso o Léo Pereira. Bom que não expulsaram, né. Vai lá, Alexandro. Boa bola. Bruno Henrique. Traz Mengão. Traz Mengão. Bota para correr. Alexandro vem comigo. Fecha ali, Pedro. Fecha, Pedroca. Toma ali. Bola. Vai, vai. Wesley. Perdeu. Perdeu, mano. A bola na rede não sai, cara. Não sai. Olha a bola do Alexandro. Na medida para o Wesley. Na trave. Outra trave. E agora, mano, o que eu vou fazer? Vou sacar um zagueiro. Vou tirar o Léo Pereira. Vou botar o Gabigol. A gente vai jogar com quatro atacantes. O Gabi ali e o Pedro de centro avantes. E eu vou fazer uma outra parada aqui, mano. Ó, vou sacar os laterais. Estão cansados. Vou botar ali o Ayrton Lucas. Cara, o Varela. Mano, eu deixei o Varela de fora, velho. Vou botar o Ayrton Lucas improvisado na direita. E eu vou meter ali. Ah, vou inverter, né. Mas vou botar aqui, ó. O Luiz Araújo jogar improvisado de lateral. Mas, obviamente, ele vai chegar junto. Vamos jogar com cinco atacantes. Flamengo tudo ou nada agora, rapaziada. Tudo ou nada. Ayrton Lucas. Bola no De La Cruz. O Nico toca. Vamos, malvadão. Olha o espaço que tem. Olha quem dispara. Gabi, 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 Gabi. Gol! Bateu! Vai sair. Vai morrer em escanteio. É, nossa. Vai geral para a área. O Gabi já entrou sabendo a jogada, né. Fez a passagem ali e a gente mandou para ele. Não vou cruzar isso na área, não, velho. Todo cruzamento está dando ruim para a gente. Vamos bater curtinho aqui numa jogada. Aí, aí, mano. Mais um escanteio. E aí está o Plata. Tem o Gabi passando na cara do gol. Gabi, gol! É gol do Flamengo dele. O predestinado Gabigol. Pegamos a bola na moral, na batida. O juiz não deu escanteio, né. O goleiro bateu para frente. A gente já pega e emenda no contra-ataque. Um time cheio de atacantes. Deixar tudo igual. Bola do Plata. Gol do Gabigol. Bola no alto, mano. E a gente não vai desfazer a formação, não. Nem temos alteração, se eu não me engano. Vamos seguir com o time todo ofensivo. E olha o Bruno Henrique. Vai para virar. Vai para virar esse jogo. Limpou. Olhou. Rolou. Para o Pedro. Para o Pedro. É, não está valendo. Não está valendo, mano. Ah, vai tomar banho. Ô, bandeirinha. Cara, meio pé do Pedro à frente. Mano, não acredito, mano. É bizarrice. E os caras estão indo todos para o ataque, ó. Eles sabem que a gente está cheio de atacantes, mas também estão arriscando. Se a gente pegar uma bola aqui, vai ter mais uma, ó. Olha o que eu estou falando, meu Deus do céu. Olha o que eu estou falando. O Gabi passou. Ah, opa, opa, opa. Está valendo, está valendo. Gabi, Gabi. Já volta. O Bruno Henrique pode bater. Mandou para o Pedro. Vai, Pedro. Volta, não arrasca. Bate para o gol. Mostra, mano. O Pedro deu uma de zagueiro deles. A bola explodiu no Pedro, cara. Oh, não acredito. Vamos lá. Prorrogação, rapaziada. Tem prorroga aqui no nosso Mundial. E o bicho vai pegar, ó. Aqui os caras estão ofensivos. A gente também está. Vai ser um Deus nos acuda a todo ataque. E vem mais um para a gente. Arrascaeta meio pesadão ali. Olha o espaço que tem, mano. Olha o espaço. Mete bola no Plata. Vem, vem. Fecha, fecha, fecha. Vai, vai, Bruno Henrique. Vai, Bruno Henrique. Sobra no Pedro. No Pedro. É gol do Flamengo. Agora não tem juiz que marque impedimento. Jogada mais do que normal. E o Plata entrou muito bem, cara. Ele deu a assistência para o gol do Gabi. E agora na jogada dele, a bola sobrou para o Pedro fazer o segundo. E aí os caras, mano. A gente já não tem mais alteração para fazer. Vai no sacrifício mesmo. Bola para o Rossi. Tem tranquilidade. Saiu com muito estilo aí para o Luiz Araújo. Improvisado de lateral. Passou, disparou o Gabigol. Posição legal. Eles estão mortos. Eles estão mortos. Só chega e rola para trás. Vai, Pedro. Trocar. Perdeu. Voltou o Bruno Henrique. Na hora do chute, o cara desarmou, mano. Está tudo aberto na defesa deles. E vai o Flamengo aí para a segunda etapa. Está mostrando. O nosso físico está muito superior ao deles, cara. Estamos chegando e chegando com vontade. É o Gabi. É o Gabi. É o Gabi. Vai, Gabigol. Cadê o cartão vermelho? Ele não vai dar, né? Ele não deu vermelho no nosso lance. E aí realmente não vai dar para o cara. Ganha a Léo Ortiz no pé de ferro. Sai daí, mano. Vamos lá, Mengão. Para segurar ela no ataque. Disparou o Gabigol. Marcando sempre a linha de impedimento. Bota no chão para o Bruno. Ainda bem que não está fazendo falta. E não tinha impedimento, ó. Jogada normal. Jogada normal. Bruno Henrique. Acaba, Juiz. Acaba essa bagaça aí, mano. Volta todo mundo para a defesa. Eita, tira daí. Luiz Araújo. Bica para longe. Fim de papo. Estamos nas quartas de final. Jogo difícil demais, cara. Gabigol predestinado. Ele vai ser titular, né? Vamos voltar com ele e o Pedro aí para o próximo jogo. Jogão, molecada. Pelo amor de Deus. E olha só os resultados. O Chelsea tirou o Atlético de Madrid nos pênaltis. Vamos pegar eles. O Benfica tirou o Barcelona na prorrogação. Corinthians 4x1 na Internacional. Olha o timão aí, mano. City 4x1 no Fluminense. Eita. E o Inter Miami tomou um sacode do Bayern. Borussia tirou o Al-Hatihard. E o Real Madrid 1x0 no Grêmio. Assim como naquele Mundial de 2017, né? Onde o Luan, o Luan era o craque. Se bora, hein, mano? Obviamente a gente é franco, azarão diante do Chelsea. Mas eu vou ser meio sincero, né? O Chelsea não é esse time todo, não, né? Dá para a gente tentar jogar de igual para igual como o Flamengo de 2019 jogou contra o Liverpool. Até jogando melhor, na minha opinião. E vem bola aí para o Wesley. Já carrega a primeira, malvadão. Bola para o Gerson. O Cucurela fecha. Tem que bater para frente ali para sair desse sufoco. Bola para o João Félix. Marcação do Flamengo. Léo Pereira em cima do lance. Léo Pereira perdeu na dividida. João Félix. Golaço. Que golaço do Chelsea. Mano do céu. Sem chance, né? Arrascaeta para o Wesley. Eu acredito, mano. Eu acredito. Vamos para dentro. Tem que chegar. Já botei certo ali para frente. Opa. Sobrou Gerson. Que bola para o Pedro na cara do goleiro. Vai, Mengão. Vai, Pedro. Acá. É gol do Flamengo. Gol de Pedro. Aos 36 a gente deixa tudo igual. Na dividida do Arrasca. O capitão tentou. O Arrascaeta foi no corpo dele. Eu achei que não foi falta. O Bandeira não achou. O juiz não achou. E o VAR também não. Porque ele não chamou. Vai o James. Tracy James. Para o Jair. Mas sozinho, pai. Meu Deus. E não estava impedido, não. O Rossi foi lá nos pés do João Félix. Sai, Mengão. Bota essa na frente. Vamos tentar mais um ataque. Vem o Wesley. Chama o Pedroca. Aí ajeita. Arrasca. Chama de Lydin. Na tabela. Vai. Arrascaeta. Pedro nas costas dele. Agora é agora. Mengão. E o goleiro tem que trabalhar. Arrascaeta na batida. Vamos meter o veneno ali na primeira trave. Sobrou. Léo Ortiz. Ai, pelo amor de Deus. Cara, a gente teve tudo para virar esse jogo. É a bola com o Palmer. Já adianta lá na frente. Léo Ortiz no cangoitinho dele. Recuperou para o malvadão. Só vamos. Só vamos. Trabalha, mano. Dela Cruz. Gabi. Gabi. Arrasca. Bati. Colocado. Colocado. É laical. A gente está botando o Chelsea na roda, mano. Flamengo jogando muito. Muito, muito. Se liga. E na roda da tabela aqui. Lá ele. E o João Félix chegou. Vamos travar na boa. Salvou, mano. Léo Ortiz. Salva o Flamengo. O João Félix ia sair na cara do Rossi. E o malvadão tem contra-ataque. Bola para o Pedroca. Ajeita, mano. Já manda para o Gabi. Gol. Gol. Do Flamengo. Vira, vira, virou. Para cima do Chelsea. Aprende Palmeiras. É desse jeito. O Verdão jogou o Mundial contra o Chelsea recentemente, né? Saca só nessa bola do Pedro. Gabigol. Predestinado. Como nunca. Como nunca, mano. A gente quase tomou o segundo gol. Léo Ortiz salvou o time. E o contra-ataque é letal demais, pai. Esquece. Léo Pereira. Arrasca. Vem Gerson. Vamos, Mengão. Ui. Levantou, hein? Levantou. Vai dar amarelo ou não? Volta o lance, cara. A gente nem teve vantagem direito, Juizão. Agora, mano. Eu tentei deixar ele impedido. Oh, Rossi salva. Recua esse time. Que o Chelsea agora tá todo armado pro ataque, moleque. Tá acabando o jogo e vai ser um deus no Zacuda. A gente não consegue sair ali, ó. Não tá dando espaço. O Chelsea já tá com o zagueiro ali na frente. Vários atacantes. E a gente vai ter essa arma. O contra-ataque. É só acertar, né? Tem que acertar. E vai ser agora. Com Dela Cruz. Olha o Nico chegando. Já chamou o Gabi. Protege pra devolver. Briga. Tenta. E nada. Eles chegam com dois. Olha o Pereira. Só na bola. Só na bola. Tá acabando, mano. Tá acabando. Alexandro briga. Gabigol já sem força. Mais na raça, na vontade do que qualquer coisa. Olha o Nico. O Nico pegou. Sobrou pro Gabi. Vamos matar Mengão. Só tá um contra um. Rola pro meio no Pedro. Acabou. Mengão. É gol do Flamengo. 3x1 pra cima de um gigante europeu. Que atualmente não tem aquele time. Mas a gente vence. E convence, mano. Tamo nas semifinais. E bora ver o chaveamento agora, hein? Quem é que passou? O Corinthians. Flamengo versus Corinthians nas semifinais. O timão tirou o Benfica. O Bayern eliminou o City. E o Real Madrid, o Borussia Dortmund. Caramba, hein, mano? Olha só o que tem. E a artilharia de momento tá com o Pedro e o Bernardo Silva. Mas o City já foi eliminado. Então a gente tá na artilharia do campeonato. Nas assistências tem o Gerson ali com dois. Mas o líder, né? Ao lado de outros é o Tales Magno. E aí, ó. Memphis, Depay e Gerson. Capitães de Corinthians e Flamengo. Bora pra mais um jogão. E vale vaga. Ai, vale vaga na final do Mundial de Clubes. Dois times brasileiros chegando e mostrando a força do nosso futebol, né, cara? Aí o Arrasca. Tocou no Wesley. Agora. Ajeitou no Pedro. Já experimenta. E o goleirão tem que esticar todinho, hein? Matheus Donelli tá ali. Não sei se o Corinthians não pagou o Hugo Souza pro Mundial. Ou se ele se machucou. Memphis, Depay. Achei que ia bater direto. Mandou pro Coronado. Aí o Fagner. Chegou. Tentou a caneta. Passou, cara. Ô, Alexandro. Acorda pro jogo. Vem, vem, vem. Vamos, Gerson. Tentou proteger ali. Atua, Rossi. Já vamos pegar na... Rapidinho ali com o Delacruz, hein? Pra pegar os caras. Surpreender os caras. Boa bola. Segue vantagem do malvadão. Gerson tabela. Vai, Pedro. Passa, Gabi. Ai, sobrou. Agora no Pedro. Ai, mano. Não arrasca. Então bate. Caraca. Toda hora tem um travando. Mepes Depay dominando. Chegando na linha de fundo. Cuidado pra não fazer pênalti. Meteu a caneta no Leo Ortiz. Caraca, mano. Volta ainda com o Corinthians. Vai todo mundo marcando. Gerson. Recupera. E quando a gente poderia ter o contra-ataque? Acabou o primeiro tempo. Delacruz. Segurou. Esperou a marcação. Soltou bola no Alexandro. Manda ela no alto no Arrasca. Já ajeita pro Gerson. Já rola no Pedro. Aparece o Wesley. Vamos pra dentro. Chama na tabela. Boa, Pedroca. Devolveu o Wesley. Linha de fundo. Cruzamento. Não passa. Volta de novo. O moleque é bom de bola. Trabalha novamente com o Gerson. Aí dele pro Arrasca. Tenta girar. Marcação em cima. Boa tabela. Pedroca. Era pra bater, mano. Wagner. Traz ela pro Corinthians. Cruzamento no chão. Travado na hora, moleque. Ia dar ruim demais pra gente. Tentou tirar a linha ainda. Vamos Wesley. Bate ela pra frente no Gabi. Excelente. Bola pro Gabigol. Tocou bonito também. E vai, mano. Vamos, Flamengo. Alexandro passando, esperando. Tá na ponta ali sozinho. Não tem mais ninguém, cara. Todo mundo foi pra frente. Olha o Dela. Delacruz pro Gerson. Vamos, Flamengo. Agora vai, Pedro. Explode na barreira. Bota no Wesley. Aí com o Gerson. Pode bater. Preferiu o tapa. Vamos. Boa bola pro Gabi. Gol. Flamengo. É gol do Flamengo. E ele, Gabigabi. O predestinado. Ele tava sumido no jogo. Tava sumido. Mas olha a bola que a gente mandou com o Arrasca, moleque. Deixamos ele na cara do gol, mano. Esquece. Esquece. Tamo na final do Mundial de Clubes. Nossa, mano. É muito decisivo o Gabigol. É impressionante. E que bola do Arrascaeta. Tem que dar todos os méritos pra ele. Aqui o Corinthians se manda e a gente recua o time. Ah, vamos segurar lá na frente. Vai acabar o jogo. Acabou. Eliminamos o Corinthians. E vamos pra final. Cara, a gente já fez... Mano, independente do que acontecer nessa decisão, a gente já fez muito além do que dava pra imaginar. No Mundial, com times tantos, tantos times fortes assim, a gente tá invicto até agora. Não perdemos uma. Finalíssima aí, ó. Contra o Real Madrid, que tirou o Bayern. Vamos pegar Mbappé. Vamos pegar Hendrik, Vini, Júnior, Rodrigo. Só jogador top. Se bora pra decisão, moleque. Olha aí o estádio. Olha aí a taça ultra realista, moleque. E se a FIFA mudar a taça, obviamente os caras também vão mudar aqui. Mas essa de momento é a taça do Mundial de Clubes realista. Bora lá pro jogo. Vem que vem, mano. Pra cima do Real, já deu pra ver, ó. Vini, Júnior, Mbappé. Os caras estão ali de titular. O Rodrigo, eu acho que tá no banco, hein. Aparentemente tá. Vamos ver qual é o Wesley. A gente vai ter que jogar muita bola, cara, pra segurar esse ataque do Real. Vamos ter que tentar botar os caras ali no bobinho, né. A gente mantendo posse de bola, os caras não pegam. Olha o Pedro. Já soltou essa pro Wesley. Fica sem espaço. Volta no Gerson. Agora dá pra um chuveirinho na área no Pedro. Boa ideia, cara. Só faltou força. Aí vem Mengão. Saídinha pro Gabi. Gabi no Alexandro. Já passou boa. Arrascaeta. Chama na tabela. Pede de volta. Falta nele. Falta pra gente, hein. Daí dá pra pegar direto. Quem sabe nessa bola parada. Vamos arrascaeta na batida. Golaço. É gol do Flamengo. É gol do Flamengo. Arrascaeta. Cobrança perfeita. Mandou lá na gaveta. Eu tive quase batendo com o Delacruz, mano. Mas falei, aqui é com arrasca. É com arrascaeta. Tamo na frente dos caras, hein, mano. Agora é se defender e partir só pro contra-ataque. O Real já vem pra frente. Eu vou deixar uma seta um pouco neutra, né. Pra gente tentar ficar mais defensivo ali. E não deixar eles atacarem com facilidade. E aí tem o Mbappé já caprichando. Meu pai sagrado. Essa bola passou igual um foguete. Fica esperto ali. Não pode deixar o Mbappé fazer o giro como ele fez, cara. Pouco espaço ali. Ele já consegue resolver a parada. Wesley manda por cima. Ela desvia. Não dá pra sair. O Real Madrid começa a martelar. Vem o Gerson. Vem o Leo Ortiz. Vamos pro GAR. Para a jogada. Para a jogada, mano. Esquece. Ali tem que chegar duro mesmo. Cartão amarelo. Quem vai pra bola, mano. Vamos lá no manual. Batida direto. Pô, tá maluco. Vamos defender no manual ali com o Rossi. Saidinha do malvadão. Alexandro. Dá aquela invertida pro Wesley. No talento. Flamengo bota ela no chão. Vamos, Pedroca. Devolve. Wesley de novo. E já tá o Pedro passando, velho. Ah, capricha essa bola, irmão. Capricha nessa bola. Vai sobrando pra eles, hein, Mbappé. Vamos tirando. Léo Pereira. Chegou atrasado. Eric Pulgar. Já tem amarelo, mano. Vou parar de dar esse carrinho com ele. Vamos, Gerson. Parte pro contra-ataque. Boa bola no Arrascaeta. Quase, quase. A gente ganha do Militão ali na dividida. Pulgar de novo. Vai ser expulso, cara. Vai ser expulso. Se não der o segundo amarelo. Não vai. Não vai. Então, ó. Não pode, mano. Não pode. O Pulgar ali é o cara de combate. A gente tá com ele amarelado. Eu tô arriscando demais. E eu esqueci de deixar o Alan no banco. Ah, vou ter que manter ele mesmo. Não tem o que fazer. Eu deixei o Alan fora do banco de reserva. Hein, Mbappé. Gira. Pulgar marcando. Eu tô com medo. Agora é de ficar com o jogador a menos. Ó, o Pulgar tá indo em toda dividida. Mais uma, cara. Parece que a seta só vai pra ele. A gente vai tomar o amarelo. O juiz já avisou uma vez, ó. Tá expulso. Mano do céu. Tá expulso, cara. Olha lá. Passou batido na dividida, ó. Se liga. Deu um chutezinho no cara. E eu tava marcando com o Gerson. Ele veio mais que no manual, no automático, do que qualquer coisa. Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou recuar o Gerson aqui. Eu vou... É, vou ter que jogar assim, mano. Eu vou deixar o Arrasca mais recuado também. A gente fica mais distante dos atacantes. O Gerson dá pra jogar ali de boa. E vem, mano, hein. Vem bola pra área. Olha o Modric mandando fechadinho. Rodrigo. Pra fora. Estamos segurando aí o primeiro tempo. Vai ter bola na área. Fica esperto o time. Deixei ali pra linha de impedimento. Mas tinha posição legal ainda. Alexandro ganha. Bota no chão Pedroca. Vamos sair, Flamengo. Sem muita pressa, obviamente. Vai no Gerson. Já abre a jogada pro Wesley. A gente manteve dois atacantes justamente pra ainda ter um poder de pressionar os caras, né? Senão eles vão martelar e vão deixar a gente só recuado ali. Desse jeito a gente consegue segurar, ó. Boa jogada. Vai o Gerson. Pro Alex... Alexandro. Segurou. Voltar no Gerson. Quem vem pelo meio, cara. Vai Delacruz pro Arrasca. Pode mandar pro gol. Adiantou. Solta o foguete. Tá caído ali o Cortuá. Pedro. Ai, meu Deus. Meu Deus, cara. A gente com um a menos. Teve essa chance com o Arrasca. O Cortuá fez uma defesaça. E depois o Pedro no rebote. É bola pelo alto. Léo Pereira. Subiu. Olha o Gerson. Já bota ela no chão. Agora. Mata. Mata, Mengão. Mata, Mengão. É contigo, Gabi. É contigo, Gabi. Gol. Ho, ho, ho. Gabi, gol. Flamengo. É gol do Flamengo. É assim que se joga. E a gente joga. É no lenda, moleque. É no lenda. Com um a menos. O Real Madrid todo no ataque. Já botou um zagueiro. Ficou só um militão ali. Por isso, eu sei que muita gente já deve ter pensado, até comentado, no momento que eu recuei o Gerson e o Arrascaeta e mantive dois atacantes. Normalmente a rapaziada ia tirar o Pedro ou o Gabi gol pra recompor o meio. Eu pensei desse jeito. E olha o gol como saiu. O Pedro e o Gabi gol lá na frente. É isso, mano. 2x0. Vai saindo o Bellingham quase que chorando. E agora, agora a gente só vai, mano. O Real Madrid deu uma desanimada, mas ainda tem muito jogo pela frente. Aí o Mbappé tentou no Vini. Vai dar ruim. Vamos lá pra bloquear essa bola. Vini. Ah, foi nada. Se jogou. Vai dar cartão amarelo, hein. Vini é flamenguista, mano. Cartão amarelo, ó. Eu dei o carrinho pra bloquear. Ele se jogou. Modric mandou pra frente. Afastamos. Gerson completa. Ah, mano. Ah, é muito azar, velho. Rossi. Salvou, mano. Salvou. E aí vem bola. Luka Modric curtindo o Vini. O Malvadeza puxa o bonde. Ah, mano. Rudiger. Ele teve a chance com os pés. Fez com a cabeça. 2x1. É difícil segurar, mano. É difícil segurar os caras. Agora eu acho que, sinceramente, pela altura do jogo 2x1, aí eu vou ter que sacrificar alguém. Vou sacar o Pedro. Agora sim a gente bota o meio campista ali. Vamos deixar o Alcaraz. Eu vou fazer também, cara. Botar o Alcaraz ali, mas vou botar a lateral também. Vamos de Ayrton Lucas. Vamos de Varela. Deixar os laterais descansados pra conseguir acompanhar o ataque do Real Madrid. A gente tá fazendo história, mano. Eu confesso pra vocês que eu comecei esse Mundial aqui e eu achei que a gente poderia chegar talvez nas oitavas. Fomos passando, passando e chegamos à decisão. Agora a gente tá com o título por enquanto. Mas é recuar, mano. Recuar e recuar. Seta todinha pra trás, o Real todinha pra frente. E eles vêm. A gente tá marcando como num. Cole o Varela. Dando o bote, fazendo falta, segue vantagem. Aí o Valverde. Léo Ortiz, toma dele, Léo. Toma dele, Léo Ortiz. Toma dele, time. Afasta. Olha o gol contra. Ah, quer me infartar, mano. Quer me infartar. Faz aquela serinha aí, Rossi. Bota ela no Varela. Tá sem opção aqui de saída. A gente tá com o time todo recuado. Bola no Alcaraz. Vamos, Mengão. Segura ela no ataque. Seis minutos de acréscimo. Olha. Olha. Olha o Rudiger perdendo a cabecinha ali. Vai tomar cartão amarelo. Podia dar até um vermelho. Sem pressa, mano. Vai lá, Léo Pereira. Bate ela no Ayrton Lucas. Tá marcado aqui. Volta lá no Rossi. Vai acabar o jogo. O Flamengo vai fazendo história. Batendo o Real Madrid. E o Real Madrid pode esperar, hein. Como dizia a torcida do Flamengo, a sua hora vai chegar. E olha o Gabi tentando. Acabou. Conquistamos o Mundial. E no primeiro link da descrição. Você adquire esse super, hiper, mega pet pra PES 2021. É o melhor do mercado. Isso aí, mano. Não tenha dúvida. Já joguei todos os pets nesse canal. Você pode olhar aí as playlists. Esse é disparado. O melhor é o único que não crasha. Ele não crasha, mano. Ele simplesmente não perde o seu save nem do Rumo ao Estralato, nem da Master League. Você não vai ter aquela depressão de chegar na segunda temporada e do nada o seu pet travar. Esse não trava. É o único que possui 20 narradores brasileiros diferentes. 16 mil faces, mil estádios. Todas as competições principais do mundo. De todos. Não só do Brasil, da Europa, da Ásia. E tá aí, Gerson. Ganhamos, rapaziada. Eu não sei como. E a gente ainda fez o Pedro, o artilheiro do Mundial de Clubes. Jogamos muita bola, velho. Na moral. A gente jogou demais, rapaziada. Tamo junto sempre. Curtam os dois vídeos na tela. E até a próxima. Má.